CD's autorizados, a potência é aqui! Ferinha do Forró, volume 8 Onde andarás, o meu grande amor? Ela foi embora, sozinha eu estou Quem encontrar, pede pra voltar Sozinha aqui estou, toda noite a te chamar Eu não saio mais, parei com meu futebol Não sai com meus amigos, me sinto tão só Pois essa saudade, machuca meu coração Eu não vou mais aguentar, essa solidão CD's autorizados, a potência é aqui! A dor da paixão Não tem remédio que cura É uma dor que sufoca e leva à loucura Só quem já amou E perdeu alguém um dia Que pode falar dessa dor Como eu sofri um dia CD's autorizados, a potência é aqui! É aqui! Quem encontrar, meu amor por aí Conta a minha história E fala como estou Eu me tornei Fechado por amor Não consigo amar mais ninguém Não sei o que é amor Não sei o que é amor Eu deite e não durmo O sono não vem Só penso nessa mulher Volta, meu bem CD's autorizados, a potência é aqui! Música Música Verinha do forró Verinha do forró, volume oito CDs autorizados, a potência é aqui Eu fico namorando seu sorriso Igual sol namora a lua Eu fico namorando seu sorriso Igual sol namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que está pegando fogo em mim E é de tanto amor que eu tô assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama CDs autorizados, a potência é aqui Eu fico namorando seu sorriso Igual sol namora a lua Eu fico namorando seu sorriso Igual sol namora a lua Feito uma criança Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus nunca amei ninguém assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que está pegando fogo em mim E é de tanto amor que eu tô assim E chora toda vez que eu tô assim E chora toda vez que ama 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 Deus nunca amei ninguém assim Paixão que está pegandoIGO Paixão que está pegando fogo em mim Paixão que está pegando fogo em mim E é de tanto amor que eu tô assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama CD's autorizados A potência é aqui CD's autorizados A potência é aqui Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras E a pé na estrada Às vezes chovia e eu não tinha Onde me esconder Tremia de frio e de fome Com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos Que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos Que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci CD's autorizados A potência é aqui As vezes de longe Eu vinha Pra você me querer Mas meu pedido de amor De nada valia Mais uma viagem perdida Chorando eu marcava Nas minhas lembranças Nas minhas lembranças bonitas Que eu nunca esquecia Depois de alguns anos Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais Eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos Que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos Que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci No começo Nosso amor era lindo Eu pensei Não teria fim Eu era tudo Pra ela Ela era tudo Pra mim Nas desvergências Davi No amor Abalou O nosso castelo De sonho Explorou Enquanto eu tinha dinheiro Ela tava comigo Mas meu dinheiro Acabou Pra meu castigo A crise entrou Pela porta O amor pulou A janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela No começo Nosso amor Era lindo Eu pensei Não teria fim Eu era tudo Eu era tudo Pra ela Ela era tudo Pra mim Nas desvergências Davi Do amor Morra Abalou O nosso castelo De sonho Explorando Enquanto eu tinha dinheiro Ela tava comigo Mas meu dinheiro acabou pra meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Ferinha do Forró, volume 8 Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim Foi quando em seus olhos li, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Tudo não passou de um sonho, da realidade que eu sempre vivi Lembrança de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Xalala 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 Lá-lá-lá-lá-lá Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Foi quando em seus olhos olhei Vigo o nosso amor tinha chegado ao fim Tudo não passou de um sonho Da realidade que eu sempre vivi Lembrança de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Xa-lá-lá-lá-lá-lá Xa-lá-lá-lá-lá Xa-lá-lá-lá-lá Xa-lá-lá-lá-lá-lá Xa-lá-lá-lá-lá-lá Se inscreva no canal. E andam os bois, sempre a cantar, eu passava a noite, lindas ao luar. E aos domingos, ia jogar bola com os meus amigos e com meus irmãos. E assim, era a vida, que eu levava no sertão. Que saudade desse tempo, dos meus amigos e dos meus irmãos. Música Eu também me lembro, dos meus velhos pais, me dando os conselhos e eu obedecia. E assim, era a vida, que eu levava no sertão. Que saudade desse tempo, dos meus amigos e dos meus irmãos. Música Ferinha do Forró, volume 8 Eu juro, tentei te esquecer Estou aqui porque não consegui Aceite a minha atitude, a minha virtude Eu não vivo sem ti Não vivo sem o seu carinho Não vivo sem o seu calor Confesso, sou homem de sorte Sou homem mais forte Sou homem mais forte Com o seu amor Música Peço perdão de joelho Eu ouvi conselho De gente errada De gente errada De gente errada Agora que eu percebi De gente errada Com você Que sou tudo Sem você Não sou nada Peço perdão de joelho Eu ouvi conselho De gente errada Agora que eu percebi Com você Que sou tudo Sem você Não sou nada Eu juro, tentei te esquecer Estou aqui Estou aqui porque não consegui Aceite a minha atitude A minha virtude Eu não vivo sem ti Não vivo sem o seu carinho Não vivo sem o seu calor Confesso Confesso, sou homem de sorte Sou homem mais forte Com o seu amor Música Peço perdão de joelho Eu ouvi conselho De gente errada Música Agora que eu percebi Agora que eu percebi Com você Que sou tudo Sem você Não sou nada Música Peço perdão de joelho Eu ouvi conselho De gente errada Agora que eu percebi Agora que eu percebi Com você Que sou tudo Sem você Não sou nada Música 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 Vivo sonhando dia, noite, noite e dia Essa mulher que fez a minha cabeça É só com ela que eu tenho uma alegria Vou buscar ela antes que eu enlouqueça Por essa da manhã eu confesso Eu tô amado E quero mais que ela me aqueça nesse inverno Eu tendo ela bem juntinho do meu lado Se dá no mundo que vai tudo pro inferno Música Música Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Música Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Música Eu já não tomo, já não como e já não penso Não vejo a hora de com ela me encontrar Quando tô perto de vontade não aguento Minha doença ela sabe curar O meu remédio é dose certa de carinho O seu jeitinho pra tomar conta de mim Ela não para no meio do caminho É boa no príncipe e na metade e no fim Música Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Ela é meu remédio Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Eu já não tomo, já não como e já não penso Não vejo a hora de com ela me encontrar Quando tô perto de vontade não aguento Minha doença ela sabe curar O meu remédio é dose certa de carinho O seu jeitinho pra tomar conta de mim Ela não para no meio do caminho É boa no príncipe e na metade e no fim Música Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Ela é meu remédio Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Música Tem muita gente que vive me criticando Dizendo até que o nosso amor é proibido Que ela não presta que tá me enganando Pra essa gente invejosa eu não ligo O importante é que eu tô apaixonado E quero mais que ela me aqueça nesse inverno Eu tendo ela bem juntinho do meu lado Se dá no mundo que vai tudo pro inverno Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Ela é meu remédio Por onde trago e também a solidão É vitamina misturada com calmante Boa pro sangue e também pro coração Música Ferinha do Forró Volume 8 Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Foi ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Foi ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Meus cabelos estão grisalho Do sereno Do sereno das madrugada Eu vi um lão velho no canto Já não faço mais serenata Eu abraço o calor do sol Eu choro quando vejo a lua Parceira Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Andei vendo ao florescer Andei vendo ao florescer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Sem o trem não passar Eu vou de carona Vou atrás do meu amor Vou, vou, vou Vou, vou Vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Fui chegando na estação Procurando o meu amor Procurei pro mototaxi Mas ele não atendeu Eu liguei com o taxista Foi aí que o pau quebrou Esperei Esperei a noite inteira O taxista não chegou Se o trem não passar Eu vou de carona Vou atrás do meu amor Vou, vou, vou Vou atrás do meu amor Eu vou, vou, vou Eu vou, eu vou Se o trem não passar Eu vou de carona Vou, vou, vou Vou, vou Vamos atrás do meu amor Eu vou, eu vou Fui chegando na estação Procurando o meu amor Eu olhei pra todo lado Eu não vi Eu não vi o meu amor Eu liguei pro taxista Taxista não chegou Foi aí que me doeu A saudade desse amor Se o trem não passar Eu vou de carona Vou atrás do meu amor Vou, vou, vou Vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Ferinha do Forró Volume 8 Eu estou doente De saudade de você Mas não vou ficar Esperando por você Você sabe o meu telefone E não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não me dá pé Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você não liga Parece até que o fone está quebrado Mas eu vou dar a volta por cima Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser Tem que ser do jeito que eu quiser Eu ainda vou conquistar o amor Dessa linda, dessa linda mulher Música 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 Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Eu sei que o coração Vai doer Eu sei que o coração Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Eu sei que o coração Vai doer Eu sei que o coração Ele só pensa em você Meu amor Em Rio São Sá Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões Alô, viu uma ferreira O moral do Picantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade Montei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar prezeiro De cafezinho quente Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar prezeiro De cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde Que curte uma vaquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde Que curte uma vaquejada Se a E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorriso da morena Que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena for embora Vaqueiro morre de amor Meu bem Se você for embora O vaqueiro aqui já era, viu? O vaqueiro tá doidinho Por amor a você E o vaqueiro Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão Vamos churrasco E o vaqueiro É só a expectação As minas vidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaqueijada Lá no centro do vaqueirão Alô meu padrão E uma fonteira de mudações O moraldo dos cantinhos Hoje tem vaqueiro Eu já lavei O meu carro E o meu paredão No meu chaveiro As minas vidas Vai descendo até o chão Já coloquei a cela O meu cavalo aladão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão E acompanhei a bebida E convivei Que a mulherada Tem churrasco E o vaqueiro Hoje tem vaqueijada Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão Meu churrasco E o vaqueiro É só a expectação Aqui as minas vidas No cavalo aladão Hoje tem maqueijada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão Meu churrasco E o vaqueiro É só a expectação Aqui as minas vidas No cavalo aladão Hoje tem maqueijada Lá no centro do vaqueirão Alô meu padrão Ruma Preparar o paredão Que vazão Chegada Estourou papai Moleque de padrão A partida É diferente E essa é Composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potenço do Tocantins Vamos moleque chegando aí ó Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não existo jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins E... 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 Pensa na lavada de swing que bom hein? E... E... Aumenta o som aí E... 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 A forts da minha família em Tocantins E... 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 O Fabiánão do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só não estou com você Opa, Viana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, igual estou com você Opa, Viana, volta pra mim Por que está agindo assim? Oh, sustenido, te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, 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 paixão Sem saber o que fazer, eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, que foi sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Que era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, que foi sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Que era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, que eu não sei o porquê, eu já não sei o porquê Não esqueço jamais, eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta com a minha família em Tocantins Agora estou de volta com a minha família em Tocantins Com a minha família em Tocantins Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o potenso do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Bota pra coelhão Coloca a tela no meu cavalo E com o meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo o meu caminho Com o meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro o meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A rena tava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, gente, ó Na vaqueirada é frizeiro Mulher pra gente dançar Tem dorinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada Oh, mexe, 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 mexe O rabetão Oh, mexe, mexe Vai quebrando até o chão Oh, mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão Eita, essa galera massa Do meu tocantinhos Galera de Minas Gerais A todas as vaqueiramas Chama na bota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau